Obrigado Senhor! Eu sou livre! Eu sou livre, meu coração está batendo a mais de mil por horas Esse desejo que não para de crescer, quer te adorar Que tomou conta do meu eu, já não sou mais dono de mim E do meu coração Eu sou mais que vencedor, Jesus entrou na minha vida Hoje o livre sou, pra exaltar e adorar o nome do Senhor Que lá do céu estendeu suas mãos, me abençoou E me deu forças pra lutar Quando o inimigo disse que eu não era nada Tampou os meus ouvidos, me deu a chave da vitória Pela fé me fez vencer Canta, abençoou minha vida Abriu todas as portas Quero te agradecer Quero te agradecer Que fez por mim Tocou meu coração Com o teu amor E com tua palavra me libertou Abençoou minha vida Abriu todas as portas Abriu todas as portas Abriu todas as portas Eu sou mais que vencedor Jesus entrou na minha vida hoje Sou, sou Pra exaltar e adorar o nome do Senhor Que lá do céu estendeu suas mãos, me abençoou E me deu forças pra lutar Quando o inimigo disse que eu não era nada Tampou os meus ouvidos e deu a chave da vitória Pela fé me fez vencer Cantar Abençoou minha vida, abriu todas as portas Quero te agradecer Me fez por mim Tocou meu coração Com o teu amor Enquanto a palavra me libertou Abençoou minha vida, abriu todas as portas Quero te agradecer Me fez por mim Tocou meu coração Com o teu amor Enquanto a palavra me libertou Eu sou livre Pra vencer Sou mais que vencedor Eu sou livre Eu sou livre Ei, 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 ei Obrigado.